Fala galera, Elevelto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo aí pra dar uma dica pra vocês aí de como ligar o gol quadrado, né, no tempo frio. Vai ser a primeira partida dele hoje, Deus de ontem que eu não ligo ele, né, então tá bem frio hoje, tá chovendo pra caramba, vocês conseguem visualizar aqui, né. Hoje a temperatura tá 15 graus aqui na cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, né. Então a última vez que eu liguei o golzinho foi ontem, essa vai ser a primeira partida dele hoje. Vou mostrar pra vocês uma dica simples que eu sempre utilizo, né, mas aí depois a gente conversa mais ali dentro, no dentro do carro, ali eu vou fazer outras dicas que eu já ouvi o pessoal falando também pra dar certo, beleza? Então vamos lá fazer essa dica aqui então. Então galera, vocês podem ver aqui, ó, como tá chovendo hoje, tá bem frio, né, então a primeira partida dele hoje vai ser meio que complicado. Pode ser que aconteça aqui no vídeo mesmo de ele não ligar, vamos tentar, mas eu sempre faço assim. Antes de ligar o carro, lógico, eu sempre coloco ele aqui em ponto morto, né, e puxo o freio de mão, correto? Aí o que eu faço antes de ligar? Eu venho aqui, ó, vocês vão conseguir ver bem, eu venho aqui no acelerador e dou três bombadas até o final, pra ele poder jogar o combustível ali no carburador, certo? Aí o que você pode fazer? Eu, é, costumo fazer de ligar o carro, a hora que for dar a partida, eu pressiono até o final ali com o meu pé no acelerador, aí eu dou a partida. Ou, você pode fazer, é, puxar aqui o afogador, né, você vem, puxa o afogador, aí liga ele. Como que eu faço sempre? Eu venho, fiz, dei as três bombadinhas lá, dei as três bombadinhas, joguei o combustível no carburador, eu venho aqui, piso na embreagem, certo? Sempre ligo o carro com a embreagem, pressionada, né, e agora o pé também no acelerador pressionado. Eu venho aqui, ó, ligo, viro a chave, espero ele reconhecer ali o módulo, tudo certinho aqui do carro, reconhecer o carro foi acionado, né, aí eu venho aqui e dou a partida, ó. Viu? Ele ligou. A partir do momento que ele ligou, você já solta o pé da embreagem e já solta o pé lá do fundo do acelerador. Aí você só vai manter o pé ali no acelerador só um pouquinho pra ele esquentar, que seria a mesma coisa que você fizesse se tivesse o afogador ligado ali. O que muita gente faz, o pessoal liga o carro carburado, acabou de ligar o carro carburado, deu a primeira partida, já pega e engata primeiro e sai com o carro. Aí o que acontece? O carro acaba morrendo, né, logo em seguida, ou durante o trajeto ali, você andou um pouquinho e o carro morre. Por quê? Porque o carro ainda está frio, entendeu? Então essa é a mamainha. Ligou o carro, conseguiu fazer o carro funcionar, você vem aqui, ó, segura um pouquinho ele aqui, ó, no acelerador, ó, como eu estou aqui, ó. Bem pouquinho, meu pé só tá pressionado ali bem, bem levezinho, né, pra ele só esquentar um pouquinho, aí funcionar. Aí que geralmente eu faço, é, como eu tô gravando o vídeo com vocês, eu tô com o pé no acelerador. Mas o que eu faço? Quando eu consigo ligar o carro, deu a partida, liguei o carro a primeira partida de manhã, eu venho aqui, aciono o afogador, ó, só um pouquinho ele acionadinho aqui, ó. Como tá bem, bem levezinho a alteração da rotação do motor, né, bem levezinho, eu ligo o afogador e saio. Aí eu vou ali dentro, saio do carro, né, não saio com o carro. Eu saio do carro, vou lá pegar o documento, vou pegar o celular, tomo uma água, faço o que for. Dê alguns minutinhos ali, alguns segundos do carro aqui funcionando dessa forma, na hora que eu tirar do afogador, o carro já tá quente, eu já posso pegar, engatar primeiro e sair com o carro, entendeu? Essa é a dica que eu sempre utilizo, galera. Vou encerrar essa parte aqui dessa dica que eu utilizo pra gente trocar mais alguma ideia sobre outras dicas aí que eu já ouvi o pessoal falando, beleza? Então, galera, essa foi a dica que eu deixo pra vocês de como eu ligo aqui meu golzinho quadrado, né, todos os dias de manhã quando está frio, né, eu sempre faço dessa forma pra ele funcionar, certo? Mas eu queria deixar pra vocês aqui que acontece, o meu golzinho quadrado está redondinho, né, o carburador está regulado certinho, eu fiz a revisão dele já, o alternador está bom, a bateria está boa, o motor de arranque está bom, entendeu? Então, eu realmente não sofro muito pra ligar o carro no frio, pode ser que às vezes que eu ligue ele, pode ser que a hora que eu ligue ele, ele não segure um pouco a lento, por isso que eu tenho que já ligar ele, acelerar e puxar o afogador, alguma coisa assim. Ou na segunda partida ele pega. Se seu carro, né, mesmo em dias quentes, você bate e ele não liga, cara, ele não consegue ligar o carro, então tem algum problema aí. Então, às vezes é bom se levar pra fazer uma revisão no carburador, dar uma olhada no motor de arranque ou alguma outra coisa assim. Realmente é normal no frio ali, o carro carburado, né, independente do gol quadrado ou qualquer carro carburado, ele não pegar às vezes na primeira partida. Pode ser que hoje você faça pegar na primeira partida, amanhã você vai bater e ele também não vai pegar na primeira partida. É normal isso aí, então... E você tem uma outra dica que eu deixo pra vocês, a hora que você tá ligando, você virou a chave, inspirou o carro ali e reconhecer, aí você vai dar a partida, certo? Não fica forçando muito tempo, cara, você ligou ali, deu a partida e ele tá lá reinando pra ligar e não liga, para um pouco, deixa ele um pouco de lado, porque senão você vai acabar danificando ali o motor de arranque do seu carro, entendeu? É isso que às vezes faz estragar o motor de arranque. O cara bateu, o carro não funcionou e o cara fica forçando ali, virando o motor de arranque e acaba estragando, entendeu? Então essas são as dicas aí que eu deixo pra vocês, né, na hora de ligar o golzinho quadrado. Outra situação também, o pessoal tem que fazer assim, você virou a chave, espera o carro reconhecer, aí você bate na partida. Tem muita gente que faz assim, vira a chave e já bate, aí eles também danificam ali o carro. Outras dicas que eu já vi o pessoal falando também, agora servem pra quem tem o carro a álcool ali, né, carburado o carro a álcool. Então, se o seu carro tá no álcool, coloca no reservatório ali, no recipiente ali de gasolina, coloca um pouquinho de gasolina aditivada, né, ou alguma gasolina pode, uma outra gasolina. Se tá muito tempo aquela gasolina lá e você não tá utilizando, manda, vai a algum lugar, pede pra retirar aquela gasolina, fazer a limpeza certinho e colocar uma gasolina nova, tá galera? Caso o seu carro não tenha esse reservatório, né, você pode então ali no tampo do carburador, você tira aquela tampa, né, ali joga um pouquinho de gasolina, pega uma tampinha de garrafinha assim, e joga ali no carburador um pouquinho de gasolina, aí você vem novamente e tenta fazer esse processo que eu fiz aqui no começo do vídeo. Beleza? Galera, esse é um videozinho rápido, é só deixar uma dica pra vocês ali, eu esperei até esse tempo aqui, tá bem frio, bem feio, pra poder mostrar pra vocês como que eu faço sempre, porque geralmente o pessoal me pergunta, ou às vezes no comentário, ou até vezes conversando com meus amigos que acabam me perguntando como eu faço pra ligar de manhã ali meu golzinho quadrado. Geralmente sai de casa umas seis e pouco, sete horas, né, então eu faço ele funcionar dessa forma, beleza? Se você é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, comenta, deixa só se inscreveu, deixa seu like também pra ajudar nós, beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo, tchau, tchau!